E aí turminha, beleza? Ó, hoje tem um negocinho diferente aqui e eu vou compartilhar com vocês aí e mostrar o que a gente tá fazendo aí, beleza? Chega mais aqui pra vocês irem de perto. Ó, a gente tem duas viaturas aqui quem acompanha meus vídeos aí já viu na pista que a gente usa muito as viaturazinhas pra fazer efeito de cena e tal e é muito legal, né? Essas viaturas não foi eu que fiz, tá? Essa viatura, esses carrinhos aqui, se eu não me engano se eu não me engano, não esses carrinhos aqui, eles já são prontos assim é, rádio controle já é comprado com rádio controle só que é original então esses carrinhos mais baratos, rádio controle é aquele controlezinho ruim a direção aqui é ruinzinha, né? E aí não é muito legal pra brincar Esse carro aqui é um rapaz que customiza ele compra o carrinho e faz essa customização aqui, ó a pintura, os adesivos, o giroflex é o rapaz que faz, eu não lembro o nome dele agora desculpe aí e aí ele coloca uma plaquinha aqui, ó vocês podem observar que tem um botãozinho aqui, ó um botãozinho pra ligar aqui o botãozinho da sirene, ó faz o barulho aqui as luzes, ó aqui eu consigo mudar as opções, tem várias opções ó, som, ó tem vários tipos de som eu vou apertando aqui, ele vai me dando outro som as luzes eu aperto aqui também, ó e muda aqui, ó a iluminação eu vou apertando o botãozinho aqui, ó pegando certinho, aí ó apertei de novo vou apertar mais uma vez ele vai mudando, ó você escolhe uma, deixa pode mudar o som aqui também você escolhe uma e deixa então é legal então essa aqui é a mesma coisa, ó igualzinho, ó botãozinho pra ligar botãozinho pra ligar a luz o som e aqui é a iluminação e aí você pode ir trocando a iluminação e trocando o som tá aonde que eu quero chegar aonde que eu entro nessa parada isso aqui não foi eu que fiz não é crédito meu é um rapaz que fez eu esqueci o nome dele fez toda essa customização e colocou essa plaquinha pra fazer essa questão de som e iluminação só que o rádio é originalzinho é ruim a gente vai colocar um rádio de modelismo nela tá essa aqui já tá pronta e essa aqui eu vou fazer agora eu não vou mostrar fazendo porque demora muito o vídeo tá mas depois eu vou depois que tiver aberto eu vou gravar pra vocês como que eu coloquei só pra vocês entender como que funciona um rádio quem quiser fazer alguma automação o pessoal me pergunta muito se eu faço ou como que faz então é um vídeo legal eu resolvi gravar é a automação normalmente você vai precisar de um rádio quando você vai precisar de um rádio no mercado existem dois tipos de rádio não tô aqui falando marca de rádio não vai olhar a marca desse rádio esse rádio aqui também já é um rádio que nem usa mais não vai olhar a marca do rádio aqui querer fazer igual você vai comprar um rádio esse aqui é um rádio que a gente fala que é de aeromodelo esse aqui é um rádio de carrinho mesmo os dois é praticamente a mesma coisa no caso aqui a gente usa muito em caminhão em carro a gente tem um acelerador aqui enquanto esse aqui a gente tem um acelerador aqui perdão acelerador aqui aqui a gente acelera e aqui a gente freia acelera e freia e aqui a gente tem direção direita e esquerda direita e esquerda a roda no caso a roda a roda direita e esquerda o caminhão a gente faz isso aqui acelera aqui e vira aqui é a mesma coisa tá bom todo rádio todo rádio tem um receptor isso aqui vai dentro do caminhão dentro do modelo que você quer seja um carro um barco o que você quiser isso aqui conversa com isso aqui quando você dá um sinal aqui ele dá um sinal na porta aqui pra direção pra direção a gente usa um carinha desse que vai espetado aqui chama servo ele move aqui direita esquerda direita esquerda então já mataram a charada o servo vai pra direção quando eu mexer aqui o servinho vai direita e esquerda e o ESC o ESC faz o que? faz o carrinho andar pra frente pra trás pra frente pra trás essa é a função do ESC mesma coisa ele vai espetado aqui porque que ele tem esse monte de cabo parece uma coisa um bicho de sete cabeças mas não é uma chavinha liga e desliga um cabo pra bateria já eliminei quase todos esse aqui vai no servo no receptor que é a comunicação o receptor vai falar pra ele ande pra frente ande pra trás e esse aqui vai no motor então na hora que eu der um sinal aqui do rádio vai passar pra esse e eu falei ande pra frente ele vai pegar e soltar a energia pro motor aqui pro motor girar ande pra trás ele vai inverter a polaridade esse cara vai mandar e ele inverte e anda pra trás muito simples né então é um ESC e um servo isso vai fazer o carrinho virar direita e esquerda andar pra frente e pra trás e é isso que a gente vai instalar o ESC o servo bateria o receptor e o rádio beleza e aí a gente vai fazer a automação eu vou fazer um take pra vocês aqui na hora que tiver desmontado mostrar como que eu fiz a adaptação do servo e é isso aí então assim tudo que vocês tiverem aí um carrinho de brinquedo que vocês acham legal e quiser fazer uma automação é isso aqui que vocês vão precisar de um rádio quando você compra o rádio já vem o receptor vai comprar um servinho esse servinho aqui é de 9 gramas micro servo chama é ideal pra esse tipo aqui que não vai ter muita força ali na roda e um ESC tá bom esse aqui se eu não me engano é um ESC de 20 ampere se eu não tiver errado tá bom não tem nada marcado o cliente que comprou o dono das viaturas que comprou e mandou aqui pra mim fazer a adaptação pra ele tá bom e a gente vai fazer isso agora beleza aí turminha falei que ia desmontar e mostrar pra vocês só pra vocês entenderem aqui a respeito desse carrinho em particular tá vendo o tanto de fio que tem isso aqui não foi o rapaz aí conforme eu falei pra vocês que fez a plaquinha a plaquinha que tá aqui ó que é ele que faz essa adaptação esse LED esse som tá bom a única coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é a automatização do carro andar pra frente pra trás e roda tá bom então essa aqui é a placa original do carro desparafusei ela aqui aí aqui eu vou identificar ó isso aqui é um positivo pós-chave não vou usar eu vou arrancar a placa daqui tá isso aqui é o negativo que tá vindo da bateria isso aqui é os dois fios do motor esses aqui a gente vai ligar tá vendo ó os dois fios que vem do motor a gente vai ligar no nosso ESP lá depois lembra que eu falei a gente vai ligar então esses dois fios aqui são muito importantes o mais chato de fazer automatização sempre esses dois fios aqui são do motorzinho normalmente esses carrinhos eles funcionam assim ó uma caixinha de engrenagem aqui pra fazer a roda virar direita e esquerda isso aqui não dá certo em carro RC né modelismo mais elevado isso aqui tem que tirar então isso aqui a gente vai eliminar tudo isso aqui isso aqui nada vai servir pra gente a gente vai tirar esse motor aqui também vai cortar ele aqui que ele não vai servir vocês vão ver que eu vou tirar tudo ele vai ficar pelado tá e aqui tem alguns LEDs que a gente não vai usar que são LEDs da esse carrinho originalmente ele tinha pisca direita e esquerda tá vendo a plaquinha dele a gente não usa mais aí o que que eu vou fazer aqui pegar os dois fios do motor colocar no ESC colocar esse ESC aqui dentro isso aqui vou pegar o cabo jogar lá pra baixo até agora muito simples e aí o probleminha maior é adaptar esse servo aqui lembra que eu falei que o servo é direita e esquerda direita e esquerda eu tenho que adaptar ele aqui tá vendo que aqui ele faz direita e esquerda então eu vou adaptar ele aqui tá bom então o trampo é isso aí depois eu mostro o adaptado aqui pra vocês aí turminha já tá o servinho já tá no lugar ó vou girar direita e esquerda aqui vocês vão ver que o bracinho aqui já vai movimentar ó ó ó tão vendo lá então aí é uma ideia qual que foi a ideia que eu tive aqui eu tirei as engrenagens lá tirei o motorzinho conforme vocês viram na própria estrutura que prende as engrenagens lá eu fiz um quadrado e fixei o servo eu vou mostrar aqui eu não parafusei ainda vou mostrar pra vocês ó como ficou ó por baixo ó o motorzinho lá a engrenagenzinha ela trabalhava aqui assim ó vocês tão vendo aqui ó um pino aqui a engrenagem conforme o motor girava lá a engrenagem fazia isso aqui ó fazia essa haste ir pra lá e pra cá e agora quem faz ela ir pra lá e pra cá é o servo tá vendo não precisou fazer adaptação servo montante nem nada já ficou fixo na carcaça mesmo e quase não precisei serrar cortar nada o único corte que eu fiz foi esses cortes aqui ó esse aqui nem precisava falar a verdade eu fiz que era pra enxergar o parafusinho lá precisar apertar da manutenção mas eu poderia ter feito tudo por baixo né uma vez que eu fixo aqui no servo depois eu encaixo o servo eu vou montar a roda aqui pra vocês verem como que funciona na verdade a montagem aqui ó você pode até acompanhar ela é é simples né eu tenho aqui essa aqui mesmo deixa eu lembrar a posição dela aqui a roda encaixa aqui ó aí esse aqui encaixa na roda tem dois pinos aqui ó e um encaixa na linkagem aqui ó que é o que vai girar a roda pra direita e esquerda ó encaixa um e o outro eu faço a mesma coisa aí você já vê a roda girando na íntegra encaixa tudo aqui encaixa os parafusos ali vamos virar aqui tá tudo meio solto ainda vai lá ó então é desse jeito que eu fiz aqui lembrando que isso aqui é o jeito que eu fiz aqui isso aqui eu tô fazendo só pra um amigo pra gente usar o carrinho e brincar não tô ensinando ninguém a fazer só tô o intuito do vídeo era mostrar pra vocês que o material se tem um carrinho aí em casa uma escavadeira de brinquedo sei lá alguma coisa vocês querem fazer ela andar pra frente pra trás direita e esquerda o caminho das pedras é mais ou menos esse que eu mostrei é um servo um ESC e beleza ó o ESC já tá aqui já liguei no motor o cabo pra ele no receptor tá aqui agora é só eu pôr a caixinha aqui conectar o ESC e conectar o cabinho do cabinho aqui do servo aí ele já vai funcionar pelo rádio direita e esquerda pra frente e pra trás beleza vou montar tudo depois eu mostro pra vocês prontinho dando um rolê nele aí turminha hora da verdade aqui eu não sei se eu falei o carro já tem um botão original aqui que era o botão original do carro eu mantive ele o ESC também vem com um botãozinho eu só cortei o botão do ESC e soldei no botão do carro então vamos lá ligar o rádio aqui e ligar o botão aqui já acendeu significa que já tá com sinal ó já tá funcionando ó lá direita e esquerda já tá do jeito aí turminha a parte aqui ele já tinha um compartimento das pilhas dele né eu deixei o cabo vocês viram lá do ESC pra fora então só conecto bateria aqui a chave pra ligar e desligar ficou aqui ó ele faz o barulhinho do ESC ó não ficou zero de novo deixa eu ligar ó então aqui esse vídeo a adaptação foi pra fazer o carrinho andar pra frente pra trás direita e esquerda tá bom no caso esse carro tem outras funções que é sirene luz várias outras funções eu não coloquei no rádio vai ficar aqui no botãozinho ainda Rogério dá pra fazer esse tipo dá pra fazer só que aí eu precisaria de um rádio de mais canais esse rádio aqui tem quatro canais a gente usou dois um pro ESC e um pra direção tem dois sobrando mas dois sobrando não é o suficiente pra me ligar todas essas configurações que ele tem dá pra fazer mas eu preciso de um rádio melhor mais mais recurso tá bom mas não é esse o intuito o intuito é só a gente ligar o som escolhe um som aqui liga deixa ele aqui assim e vai embora isso aqui tá vendo que legal que fica lá as luzes filma de lá pra cá filho já entram tem problema lá Vamos lá. Se eu quiser outro som, a gente muda aqui. Vamos lá, vamos mudar a luz. Vamos lá. Beleza então, turminha? É isso aí, vídeo simplesinho para quem gosta desse tipo de coisa aí, beleza? Fica todo mundo com Deus aí, um forte abraço e até o próximo.